Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu falo ao vivo do Palácio do Planalto, de onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, participa neste momento de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais cedo, às nove e meia, o presidente Bolsonaro participou de reunião com o missionário Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. E pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro comentou sobre o leilão de 10 aeroportos, que vai acontecer no dia 15 deste mês. Segundo o presidente Bolsonaro, entre os 10 aeroportos que serão leiloados estão o de Recife, em Pernambuco, o de João Pessoa, na Paraíba, e o de Cuiabá, em Mato Grosso. E outro assunto que também está na agenda do governo é o programa Antártico Brasileiro. Nossa equipe de reportagem está a caminho da estação Comandante Ferraz, que fica na Antártica. Confira as novidades com a repórter Luana Karen. Estamos em Punta Arenas, no Chile, aguardando nosso embarque para a Antártica, o que deve acontecer nesta terça-feira. A viagem começou na última sexta, quando saímos de Brasília, rumo ao Rio de Janeiro. Lá, no sábado, encontramos as equipes da Marinha e da Aeronáutica, e fomos para Pelotas, no Rio Grande do Sul. A parada técnica na cidade gaúcha serviu também para que provássemos a andaina, a roupa especial que precisamos usar no continente gelado. Já no domingo, embarcamos novamente, dessa vez com destino a Punta Arenas, onde estou agora. Todo esse trajeto está sendo feito pelo Hércules C-130, a única aeronave da Força Aérea Brasileira capaz de pousar na pista estreita e gelada e com as condições meteorológicas da Antártica. Entre as missões do Hércules está o apoio ao programa Antártico Brasileiro. Já são 35 anos nesta atividade. Já Punta Arenas é um dos principais pontos de saída para quem vai para a Antártica. A cidade fica a cerca de 1.200 quilômetros da Ilha Rei Jorge, casa do Brasil no continente gelado. É a mesma distância, por exemplo, de Brasília para o Rio de Janeiro. Bom, amanhã é então o grande dia em que devemos finalmente chegar no continente gelado. A previsão é que saiamos de Punta Arenas às 8 da manhã. Dando tudo certo, se a previsão do tempo ajudar, chegaremos à Antártica pouco antes das 11 da manhã. De Punta Arenas, no Chile, Luana Karen. E quem já está na Estação Brasileira da Antártica é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No domingo, o almirante Guida, subsecretário do programa Antártico Brasileiro, falou da possibilidade de uma videoconferência entre o ministro e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Será feita uma teleconferência com o Palácio do Planalto e, possivelmente, com a participação do ministro Marcos Pontes, também que participará de Rio Sun diretamente. Será uma terceira ponte. Nós estamos tentando viabilizar a parte de telecomunicações dedicada especificamente a essa parte de Houston, que não estava previsto, mas, muito provavelmente, ele participará também. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto